se empoderar, encontrar o poder dentro de você, porque o que a gente precisa entender é que o poder não está em ter, o poder está em ser, é poder fazer isso que você está fazendo, é transformar os outros com o que nos transforma. E esse é um processo muito alquímico e é muito feminino. Meu nome é Juliana Carneiro, eu sou coaching de mulheres e palestrante de temas femininos, mas um trabalho que eu tenho já há mais de seis anos e que eu venho desenvolvendo presencial, é o trabalho com o livro Mulheres Correm com os Lobos, Mitos e Arquétipos da Mulher Selvagem. Esse livro foi um grande encontro na minha vida, ele me trouxe muita transformação e um grande despertar do meu feminino selvagem. Então eu, há coisa de um ano, eu trouxe esse trabalho para a internet e aí eu comecei a minha empreitada digital de levar esse conteúdo para o maior número possível de mulheres, para que outras mulheres possam ser beneficiadas com essas mudanças, com essas transformações, com esses temas, com esses conteúdos, com essas histórias que falam a nossa alma. Esse livro é uma bíblia do feminino, acho que todas as mulheres que estudam feminino, que querem de algum modo se conectar com essa energia, perpassam por esse livro em algum momento e ele sempre rondou a minha vida. A gente estava falando de encontros, um pouco antes de começar, a gente estava aqui no Esquenta, eu e Ives, e a gente estava falando dos encontros e de momento, de como o momento na vida é tudo. E assim foi com esse livro, comigo com esse livro. Então, eu sempre ouvi falar dele, antes de chegar às minhas mãos, eu já escutava falar dele há uns 10 anos e todas as vezes que eu escutava falar dele, eu tinha a mesma sensação, era um misto de anseio com curiosidade. Eu ficava pensando, Mulheres Selvagem, nossa, que interessante, ainda vou ler esse livro, e o livro não vinha, e a gente não se encontrava, porque não era a hora. E aí ele chegou pra mim no momento exato, eu tinha tido a minha filha mais velha, que hoje tem filianos, tinha acabado de parir, e uma super amiga minha, que eu considero uma das mulheres mais selvagens que eu conheço, me deu de aniversário esse livro, com uma super dedicatória. E aí foi assim, inevitável, né? Tipo assim, é agora. Quando ele chegou, foi aquele grande encontro, e foi extremamente revelador, foi realmente um momento perfeito. E aí eu comecei um trabalho com esse livro, inicialmente de um modo muito intuitivo, algumas amigas viam a minha paixão, falavam assim, nossa, vamos combinar, vamos fazer uma roda, vamos começar. Aí uma dessas amigas falou, eu abro a minha casa, vamos fazer, vamos lá. Aí eu falei, tá bom, vamos. E aí de uma roda, uma roda levou a outra, uma amiga levou a outra, e um grupo levou a outro. E hoje, eu acho que já são mais de dez rodas de estudos. E aí o próximo passo foi a internet, e assim eu criei o meu blog, né? O Caminho dos Femininos e o programa do The Salvage. É um programa de desenvolvimento feminino, né? Porque é um programa só pra mulheres. É uma jornada de iniciação em dez etapas, e toda a iniciação é um processo de transformação pessoal, né? Assim como o coaching. Então, eu escolhi o capítulo 3 do livro, Mulheres Correm com os Lobos, que é a história de Vassalita, né? O encontro dessa menina com a bruxa, Babiaga, que é, na verdade, a mulher selvagem. E tudo que essa mulher selvagem, tudo que essa velha mãe selvagem vai ensinar pra essa menina, né? Pra que ela se torne a futura mãe selvagem, a futura mãe da vida, morte e vida. Então, assim, é um caminhar, né? São dois meses e meio, e é uma jornada também de integração com a gente. O que o que Babiaga quer é que a gente alcance a totalidade, né? Que a gente aprenda a integrar a nossa dualidade, né? E o nosso lado, o aspecto selvagem da nossa personalidade. É que é outra coisa que a nossa cultura faz questão de ignorar, né? É distinguir qualquer possibilidade de instintos e intuição. A gente já falou um pouco mais, mas instinto não, por favor. Instinto é coisa de bicho. As mulheres, principalmente, elas precisam aprender que você não pode pedir licença pra usar o seu poder. Essa autoridade você tem que encontrar dentro de você. Ela existe dentro de você. É só uma questão de você querer, de você desejar, encontrar, buscar essa autoridade. Porque o que acontece, o que eu vejo com as mulheres é que, assim, não existe, na minha opinião, ninguém empoderado sem autoconfiança. E o que eu vejo, assim, muito nos meus trabalhos com feminino, com mulheres há mais de cinco anos, é que as mulheres estão, assim, chegam, assim, muito sem, com baixa autoestima, sem autoconfiança, sem um vínculo de relacionamento com consigo mesma, entendeu? Com seu amor próprio. Então, esse trabalho de se empoderar passa pelo quê? Pelo autoconhecimento. Por esse trabalho de você recuperar o seu relacionamento de amor e confiança em si. Sim. Como eu acabei de falar, ninguém, ninguém, não existe, na minha opinião, empoderamento sem confiança. Não existe, também, poder se empoderar sem se conhecer. Porque o poder, ele tá dentro de você. E não dá pra você, por exemplo, a gente fala muito no curso da questão da mulher boazinha. Que também é outro aspecto muito rançoso do feminino. Porque a gente foi muito criado pra sorrir pra todo mundo, pra ser simpática, pra ser agradável. É como eu falo, assim, ninguém nos ensina a mostrar os dentes, ninguém nos ensina a farejar o perigo. E aí, nessa situação, a gente acha que é isso, que esse é o nosso papel. é fazer o máximo pra todo mundo pra ser querida, pra ser amada. E nesse exercício, a gente vai cada vez mais se distanciando da gente mesmo. Como a Clarissa diz, quanto mais perto dos outros, mais longe de si. Quanto mais perto de si, mais longe dos outros. E o empoderamento passa por isso. Passa por você decidir. Afinal de contas, eu quero estar mais perto de quem? De mim ou dos outros? Você deixa de pensar como eu faço para ser olhada? Como eu faço para ser amada? Para começar a pensar como eu faço para me amar? Para me cuidar? O que é realmente importante para mim? Não pro meu vizinho, não pros meus pais, não pro meu parceiro ou parceira. Pra mim, pra esse ser aqui, que eu habito. Então, eu acho que essa é a grande virada do empoderamento. Comece a olhar para dentro de si. A gente vive uma cultura que nos estimula o tempo inteiro a viver para fora. Então, é isso. É uma cultura do ter. É tudo para fora. E aí, nessa, nesse movimento, nessa engrenagem, a gente esquece de olhar para o relacionamento mais importante da nossa vida, que é com a gente mesmo. Então, eu acho que o primeiro passo é começar a olhar para dentro de si. É começar a se relacionar com a sua vida interior. Porque, para mim, essa é a maior riqueza dessa jornada, chamada vida. É a gente se conectar com a nossa vida interior, que é riquíssima. É de uma riqueza, assim, gigante. E é o que eu falei no final do programa. O trabalho de transformação pessoal, o trabalho de autoconhecimento, é um trabalho que não termina nunca. Porque sempre há algo novo para a gente descobrir. Sempre há um fiozinho ali desencapado para a gente puxar e aí começar tudo de novo, né? Pô, estava tão bem. Nem estava vendo isso aqui. De repente... Não, e eu acho que esse é o grande barato. Né? Esse movimento. Esse movimento perpétuo. Constante. Imagina. Se a gente caminhasse, caminhasse, caminhasse e eu chegasse aqui agora para você, ah, agora, pô, já resolvi. Agora, já sei tudo. Boa, né? Qual é a graça, então? Então, sobe. Acabou para você. Vai, vai, vai. Zerou, acabou o jogo. Tá bom.